Ó Deus querido, Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo Pai, ó Deus de compaixão, Deus de misericórdia, estamos aqui ó Pai na Tua presença, na Tua santa e gloriosa presença ó Pai, para Te louvar, para Te exaltar, para Te bendizer, para Te enaltecer na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és poderoso, Tu és tudo em nossas vidas ó Pai, o que seríamos de nós sem o Senhor? Nada, 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 seríamos nada, então nós estamos aqui ó Pai, para Te pedir rogar a Tua bênção sobre cada nora, ó Jesus, abençoa as noras ó Pai, derrama da Tua bênção sobre cada nora Senhor, ó Pai amado, as noras são uma bênção ó Pai, abençoa cada nora Senhor, no Seu relacionamento com a Sua, com o Seu sogro, com a Sua sogra ó Pai, abençoa ó Pai, tira tudo e qualquer ó Pai situação que não é do Teu agrado ó Pai, que vem de certa forma trazer algo não tão agradável para a família, não ó Pai, abençoa ó Pai, derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua bênção ó Pai, do amor ó Pai, reinando cada vez mais no ambiente familiar, abençoa ó Pai, abençoa as noras 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 ó Pai, abençoa Jesus as noras em nome de Jesus, Senhor amado, derrama da Tua bênção sobre cada nora ó Pai, seus projetos, seus sonhos, objetivos, seja abençoado agora em nome de Jesus de Nazaré, bênção, bênção, bênção de Deus. Amém.